Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. No começo dos 60 minutos de hoje, eu comecei agora, na esteira, há dois minutos. Dois minutos agora, né? Nenhum quilômetro, claro, né? Eu comecei agora, mas eu comecei no 4.2. Vamos ver se eu consigo manter. Acho que há um tempo que eu consigo manter esses quatro. É que falando, eu gasto energia. Bom, gente, eu falei que eu estou lendo o livro Energia Emocional. E nós vamos chegar nessa lição. Eu estou adiantada, tá? Eu estou adiantada. Eu estou contando as lições aqui para vocês, né? No canal. E eu cheguei numa lição, que é o seguinte, você deve se divertir com tudo. Essa é uma lição importante, tá? De energia emocional. A gente vai chegar nessa lição, tá? Isso é um gol. Eu só vou dar uma adiantadinha. É o seguinte. A Mira vai falando o seguinte. O que vocês podem observar. As crianças, elas se divertem com tudo, tá? Com coisas bobas. A gente vai perdendo isso, né? Quando a gente vai ficando adulto. Porque os adultos vão reprimindo a gente. E você, quando você se diverte com tudo, você aumenta a sua energia emocional. Tá? Então, é importante que você se divirta com tudo. Que você leve as coisas na brincadeira. É isso que eu estou querendo dizer. Acho que o que ela quer dizer é que a gente não deve levar as coisas muito a sério. Tá? É isso. A gente tem que se divertir com as coisas. Que isso ajuda a gente a melhorar a nossa energia emocional. É mais ou menos o que eu fui fazendo na arte marcial, tá? Criando os personagens. Zoando com as pessoas. Fazendo desenhos. É o que eu fui fazendo na arte marcial. E, de fato, eu vi que a minha energia... Ela... Aumentava. Então... Frente a isso... Eu vou trazer de volta os nossos dois personagens. Sensei Boto e Sensei Hicksal do Enduroso, tá? Porque... Eles me divertem muito, tá? Então, eu vou trazer de volta esses dois personagens. Porque eles são divertidos, tá? Eu vou trazer de volta. Porque eu acho que tem a ver, né? Com a energia emocional. Então, quando eu falar desses dois... Reais. Eu vou falar... Deles, me divertindo deles. E vou me referir aos personagens. Então, vocês sabem, né? Sensei Boto. E Sensei Hicksal do Enduroso. Tá? O personagem é muito mais legal que o real, tá? Vocês podem ter certeza. Mas é... Eu tô falando do real. Eu tô falando do real, tá? Então, assim... Ó, vocês viram que eu até dei risada, né? Então, a energia emocional aumenta. Quando a gente se diverte... Quando a gente se diverte... A energia emocional aumenta, tá? Então, eu vou trazer de volta... Os dois personagens. Sensei Hicksal bem grosso. Que eu adoro me divertir... As custas dele. E o Sensei Boto. Que eu adoro me divertir as custas dele. Eles são hilários. Bom, hoje, gente, então... Hoje nós vamos contar uma historinha do... Sensei Boto. Gente, hoje quem vem... Hoje quem vem fazer o programa... É a Priscila do passado. Porque ela conviveu muito tempo... Com o Sensei Boto. Sensei Boto, gente... É um homem muito vaidoso, tá? É aquele homem marcial bem vaidoso. Ele se acha... A última cocada do pacote. Tá? Então, assim... Ele anda... Ele anda olhando para os lados... Para ver se está todo mundo olhando para ele, tá? E aquilo é bem vaidoso mesmo, né? Ele já é grandão, né? Eu me lembro... Que ele falava para a Priscila do passado... Ele falava assim... Ai, Priscila... Eu não tenho culpa de ter nascido grandão assim. Ele falava assim... Sempre assim, achando muito ruim. Se lamentando de ser grande. Imagina... Ele sempre gostou de ser grande. Porque assim... Ele é um homem super vaidoso. Na verdade... Eu nunca vi um homem tão vaidoso quanto o Sensei Boto, tá? É o homem mais vaidoso que eu já vi na minha vida. O Botosan. Porque o Sensei Boto é o Botosan. É o mesmo, tá? Botosan... É o homem que está embaixo do Hakama. Tá? Então assim... O Botosan... Ele era muito divertido. Muito engraçado, tá? Se ser Boto. Ele era muito diferente, tá? Era um... Mas ele tinha muito... Ele era bem diferente no Dojo. No Dojo, o Botosan... Criou uma persona social que era oposto do que ele era, tá? Ele era quieto. Contido. Inibido. Mas se você prestasse atenção nele, no Botosan... Você ia ver... Uma rabeirinha do Botosan. Tá? Agora me lembrando... Me lembrando do Botosan... Do Sensei Boto. Eu consigo ver o Botosan... Em ação. Que ele tentava esconder no Dojo. Tá? É isso. Eu consigo ver. O Botosan, quando ele entrava lá no Juaza... Ele entrava olhando pra todo mundo pra ver quem tava olhando pra ele. Porque ele sempre foi vaidoso. Eu sempre tive o ego inflado... Demais. E eu me lembro dele falando... Pra uma amiga dele no telefone... Porque ele me dava carona... Não pra mim. Pra Priscila do passado. Ele dava carona pra Priscila do passado. E ele ficava no telefone o tempo todo. Falando com muita gente. Com mulher. Era sempre com mulher. Porque ele era cheio das amigas, né? Ele sempre foi cheio das amigas. Ele não terminava nada. Não começava nada, né? Ele colecionava mulheres. Tá? Tipo... Mas ele nunca terminava nada. Porque ele não termina. Ele não tem... Ele não tem conteúdo. Ele é um homem superficial. O Botosan. O Botosan é um homem superficial. Ele é uma embalagem. Ele é uma embalagem, né? Então... Ele... Ele colecionava. Ele nunca terminava nada. Com mulher nenhuma. Ele deixava... As mulheres... Ele disse que relacionava com as mulheres. Eu acho que nem se relacionava direito. E ele deixava elas assim no ar. Né? Era tipo o Ghost. Ele era o Ghost, tá? E eu me lembro que ele tava sempre no telefone. Falando com a mulher. E eu me lembro ele no telefone. Falando... Né? Então... Eu tenho que controlar meu ego. Meu narciso. Ele tinha consciência. O Botosan tinha consciência de que ele era narcisista. E ele tinha consciência de que ele tinha que controlar isso. Ele tinha consciência disso, né? E ele era cheio de fazer as meditações, né? Eu lembro que eu entendia que ele tava fazendo meditação pra controlar o narciso dele. O narcisismo dele, né? Mas... Acho difícil. Ele é muito narcisista. Muito. Só ele falava. Era um homem só ele falava. E com o tempo... Das caronas... Ele foi ficando bem à vontade, tá? No começo... Ele maneirava. Ele maneirava porque ele queria, claro, ser um homem assim, agradável, né? Então ele dava uma controlada... No ego e no narciso dele. Então, assim... Ele permitia que eu falasse. Mas eu não tinha vontade de falar nada. Não tinha nada pra falar. Ele não tem profundidade, né? Não tem como... Não tem nada pra falar com ele, assim. É um homem que você não consegue desenvolver um assunto. Você não tem vontade de falar com ele. Não tem, porque ele não tem profundidade, né? Você não tem o que falar com ele. Ele não tem profundidade nas coisas. Não dá link pra falar com ele, tá? É isso. Ele não tem, assim, entendeu? Conteúdo pra você falar muita coisa com ele, né? Então... Não é um homem que você tenha vontade de falar... Refletir, ter altos papos, tá? É isso. Então eu não falava porque eu não queria. Me dava até preguiça. Né? Ele falou um monte de coisa. Não tinha nem começo, nem meio, nem fim. Não tinha sentido. E ele é assim. Ele não tem profundidade. E nada na vida dele, né? Nem no que ele fala, no pensamento. Nem nos relacionamentos dele. É tudo muito superficial. Tudo na vida dele é muito superficial. Né? Na vida do Botozã. Então... Era muito engraçado, né? Eu me lembro dele. Contando pra mim. Ai, Priscila. Como se fosse um fardo, né? Ele sempre se sentiu um super-homem, né? Os homens marciais, eles têm isso. Eles acham que eles são super-homens. Que eles vão defender as mulheres. Nossa! Que a mulher não sabe se defender. Eles têm isso. O machismo deles é tão elevado. E eu subestimo muito as mulheres marciais. Né? E o Botozã subestima bastante as mulheres, tá? Inclusive, ele me subestimou. Ele me subestimou, o Botozã. Né? Ele acha que só porque eu sou pequena, eu não consigo me defender. Coitado. Então, ele... Ele tem essa coisa, né? O homem marcial, ele tem essa coisa. E o Botozã tem de achar que ele é o super-homem. Ele vai defender as mulheres, né? E eu me lembro dele falando da baixinha pintada. Que ele ficou 20 anos com ela, enrolando ela e continua enrolando ela. Porque ele não tem respeito pelo outro. Ele gosta de ser adorado pelo outro. Ele não entende isso. Que ele não respeita o outro. É, ele não tá respeitando ela. E ela tem autoestima baixa, ela não se respeita. Ela adora ele, né? Você percebe? Ela não tem autoestima. É aquilo que eu falei. São mulheres fragmentadas que ficam com esses homens, tá? Que nem o Botozã. Que nem o sensei rixa, bem grosso. Que é o outro, na mesma linha. Né? Os dois sensei de equidão. Os dois professores de equidão que eu tive, que eu bati, que eu tive conflitos. Tá? Os dois. Os dois são na mesma linha. A diferença dos dois é que um fala e o outro não fala. Só isso. Mas as mulheres são tudo igual. O mesmo naipe. As mulheres que lhe saem. O mesmo naipe, tá? São mulheres que não têm discernimento. Elas são muito frágeis. São muito... Elas não têm bagagem pra entender que esses dois homens são fraudes. Isso, né? Então, elas têm uma adoração neles. E elas não conseguem ver. Né? Que esses homens estão sacaneando elas. Então, a baixinha pintada... Tem adoração por ele até hoje. Tanto que ela fica lá. Provavelmente fica de estepe. É, foi ele. E ele virou pra mim. E um dado momento, ele sempre fala, vai fazer isso, né? Ele tava me dando carona e ela ligou. Ela ligou. O telefone dele não parava, né? Era um monte de mulher ligando pra ele. E ele dispersando. Ele dispersando. Entendendo o telefone. Ele não para em nada. Ele não fica em nada. Ele não constrói em nada. Ele é um homem fragmentado. Ele não constrói em nada. Então, ele é um homem que não evolui por causa disso. Ele não fica em nada. Ele não consegue ficar. É um homem que você não tem vontade de conversar. Não tem. Não tem como, né? E aí, uma hora, quando ele desligou, ele falou pra mim assim, ai... Como se fosse muito difícil pra ele, né? Ai... A baixinha pintada quer que eu vá com ela num show de balê. Assim, como se fosse um fardo, né? Ai... Eu só ouvindo. Ai, tudo show de balê. Ela quer que eu vá. Que saco, como é difícil. Eu falei assim, mas ela não consegue ir sozinha num show de balê. Ai, então... Mas ela... Ela quer tão difícil pra mim. Então, assim, ele... Eu nunca vi isso, o bambudar. Ela não conseguiu ir sozinha num show de balê. Primeiro, já começa daí. Uma mulher não conseguir ir sozinha num show de balê é louco, hein? Então, eu não sei. Ele... colocava a baixinha pintada como se fosse uma mulher completamente incapaz de atravessar a rua, tá? Mais ou menos isso. Eu achava muito, né? É muito, imagina. Não deve ser assim tão... Tão incapaz, né? E tudo era assim. Ele era o super-herói que ia levar a baixinha pintada pro balê, né? Porque ela era incapaz de ir pro balê. E ele... O tempo todo, ele falando sempre que ele tava defendendo ela, que tinha um homem que tinha dali em cima dela, e ele foi lá. ele era o super-homem. Então, sim, ele era assim. Ele tava sempre de super-herói, né? Defendendo as mulheres. Ele subestima as mulheres, o sensei Boto. Boto-san, ele acha que a mulher não se defende, não consegue se defender. Agora, eu não sei. A minha opinião é o seguinte. A baixinha pintada faz isso, finge que não consegue se defender pra ele ficar junto com ela, provavelmente, porque é impossível que uma mulher não consiga ir no show de balê e não consiga se defender, né? De um assédio de um homem. Impossível. Toda mulher consegue, né? É possível. Então, ele... E aí, ele, como é vaidoso e ele gosta de dar um de super-herói, ela alimenta isso nele pra segurar ele com ela, provavelmente. É isso que acontece, né? Mas é... Mas ele não gosta de ninguém. O Boto-san. O Boto-san não tem interesse em mulher nenhuma. Você percebe que ele não tem interesse em mulher nenhuma. É muito difícil, vai ser muito difícil ele se interesse por uma mulher. porque ele... Ele é um homem muito narcisista. Ele não tem olhar pra mulher nenhuma. Se ele achar uma mulher bonita, como deve acontecer, ele vai ter essa mulher pros outros olharem pra mulher e pra ele. Pros outros acharem que ele é o bambambam porque ele tá com uma mulher bonita. É isso. Não é... Ele não tá com a mulher porque ele gosta da mulher, né? Ele está com a mulher pra as pessoas admirarem ele porque ele tá com uma mulher bonita. É isso. Então, na verdade, é isso. Não é que ele tá com a mulher porque ele gosta da mulher, tá? Ele não gosta de ninguém. E você percebe que ele tem essa dificuldade. Ele tem essa dificuldade. Outra coisa que ele faz e já é de propósito, ele se auto-sabota. Boto-san. Ele já vai direto em mulheres que tem problemas, né? Problemáticas. ele vai direto em mulheres que são problemáticas, né? Ou que tem problema que tá enrolada com o ex-marido, com o ex-relacionamento. Elas têm problemas mesmo psicológicos. Ele se relaciona com mulheres que têm problemas. Que estão com problemas, né? Então, assim, já é um relacionamento que não vai dar certo. Porque a mulher já tem problema, né? já é são mulheres que são frágeis. E ele já faz isso pra não dar certo o relacionamento, né? Uma maneira porque ele não quer que dê certo. Ele não tá interessado, tá afim, né? De se relacionar com ninguém mesmo. De fundo no fundo, né? O Boto-san não tá afim de se relacionar com ninguém. porque ele é muito narciso. Ele gosta dele mesmo. Não tem espaço pra outra pessoa. Então, é muito engraçado. E ele compete com você. Ele compete com a mulher, né? Até comigo ele competiu no supermercado. Por poucas coisas ele compete com você. Ele primeiro no conhecimento ele começou a competir comigo. Ele começou a competir. Ele queria que eu admirasse ele. Ele começou a me despejar um monte de coisa. Assim, falar um monte de coisa. Falar catalão. Falar em japonês. Ele começou a falar um monte de coisa pra mim de conhecimento pra que eu admirasse ele. Porque ele sabe que o conhecimento é algo que me atrai. Tá? Foi isso. Então, ele foi na parte do conhecimento. Então, ele queria que eu achasse que ele tinha bastante conhecimento. Então, ele começou a despejar vídeos. Falar um monte de coisa. Ele falava sem parar. Ele falava de vídeos. Ele falava de língua, de catalão, de japão. um monte de coisa. Assim, né? Só que ele não falava nada com profundidade. Nada. Então, é uma estratégia do homem. É a estratégia do homem, né? O homem, ele faz essa estratégia pra confundir a mulher. Pra mulher achar que ele tem conhecimento. E pra não dar tempo dela pensar se ele tem ou não tem. Né? Aí, ele banana você. Tá? Ele fala um monte de coisa. Joga um monte de coisa em cima de você e não dá tempo de você pensar. É uma estratégia masculina isso aí. Mas eu logo percebi que ele não tinha conhecimento nenhum. Mas não é isso que pesa, né? Não foi isso que pisou. Não é isso que pesa. Eu não gostei da postura dele, né? É caráter. O jeito com que ele trata as mulheres. Ele não tem. Ele é muito imaturo. Ele é muito imaturo. Ele é muito narcisista. Então, ele descarta as pessoas. Ele não tem nenhum. Ele não se preocupa com o outro. Com a outra pessoa que tá do outro lado. Ele descarta. Assim, simplesmente. Ele descarta. Ele não se preocupa com o sentimento de outra pessoa. É isso. E isso eu considero falta de ética e de caráter. Só isso. Porque ele tá preocupado com ele dele. Narciso dele, né? Então, ele faz isso. Aquela baixinha pintada lá, ele faz e desfaz ela. Só isso. E ela, como tem uma personalidade fraca, ela é uma mulher fragmentada e é uma mulher muito... Ela não tem uma bagagem pra entender que ele é uma fraude. Ela não tem essa capacidade. Ela não tem uma bagagem pra ver. Então, ela acha que ele é... Ela gosta do outro dele, né? Você percebe? Ela não consegue ver. Então, ela fica. Por que ele não? Tudo bem. O Tosan é um homem bonito. Só que é o seguinte, ele só tem beleza. É um bombom sem conteúdo. Com o tempo, ele é injotivo. Você fica o aluno aqui olhando muito tempo pra ele, você enjoa dele. Ele é bonito, mas ele não tem carisma. carisma. Uma coisa é ser o homem ser bonito, outra coisa é ele ter carisma. Ele não tem carisma. Ele é bonito. Mas é um homem assim, que no todo, ele não segura uma mulher muito tempo, né? Uma mulher com conteúdo, com bagagem. você não consegue ficar com ele muito tempo, né? Porque ele é bonito, mas ele daí, com o tempo, você vai cansando. porque ele não tem muito o que te dar. Se você é uma mulher que tem conteúdo, bagagem, né? Você não consegue ficar com ele muito tempo. Ainda mais que ele é muito narcisista. Ele não tem muito o que te oferecer, é isso. Então, ele vai se relacionar com essas mulheres, né? Fragmentadas. Porque pra elas, o que ele tem é suficiente. É isso. É isso. É isso. Ele entrava no Jiuasa olhando pros outros. Ele não tava preocupado com o Aikido dele. Ele queria que as pessoas vissem ele fazendo o Aikido. Ele tava preocupado com as pessoas. E ele queria a aprovação do japonês, que é o sensei dele. Né? Porque o sensei dele é o japonês. Aquele que me censurou. Que não tem discernimento de nada. ele é capacho do japonês. Sempre foi. Sempre foi, né? Então, o que que acontece se ele é capacho do japonês que não tem ética e não moral? Isso me faz entender que ele também não tem. É, então... É isso. Então, é isso. Então, os homens marciais são assim. O Boto-san, o sensei Boto, ele personifica vários marciais. A maioria assim. Eles subestimam as mulheres. Eles vão se relacionar na maioria com mulheres assim, mulheres fragmentadas. Mulheres que não entendem que esse homem é uma fraude. Por isso que eu falei que a mulher que se casa com o sensei é a mais fragmentada. É a mais fraca. Ela não entende que aquele homem é uma fraude. Ela não consegue ver. Foi interessante. Teve uma vez que o sensei de Aikido escreveu, viu meus vídeos e eu falava da mulher do sensei, de Aikido. Ele me escreveu e falou assim, ai... Ele se incomodou com as minhas críticas. Se ele se incomodou é porque pegou no calcanhar de aqueles dele. É? É porque faz sentido se ele se incomodou. Ele virou assim para mim e falou, ai... Eu sou casada, minha mulher não reclama de mim. Eu acho que ela está satisfeita comigo. Mas é o seguinte, claro, a mulher de um sensei de Aikido ela é limitada. Para você, se você se casa com um sensei de Aikido, se você se casar, a mulher que casa com um sensei de Aikido, ela combina com ele. Óbvio. uma mulher crítica, uma mulher reflexiva que tem uma cabeça aberta, não vai casar com um sensei de Aikido e nem um cara com um sensei de Aikido não vai casar com ela. O sensei de Aikido ele vai casar com uma mulher quadrada, uma mulher que fale a mesma língua que ele, óbvio. Né? Então, eles falam a mesma língua. Por isso que eu falei, a mulher que casa com um sensei de Aikido é a mulher mais fraca, do Dojo. E se ela não é do Dojo, fora, ela é uma mulher limitada. É óbvio, ela é uma mulher conservadora, ela é uma mulher que não tem politização, geralmente. Porque o sensei de Aikido ele tem uma cabeça fechada. Ele é ultra conservador, machista, né? Então, a mulher que casa com ele é uma mulher muito conservadora. Ele não vai casar. Pessoa, se o sensei de Aikido casar comigo, vai dar briga, no mínimo. Nem tem como. Da morte, né? Imagina, eu falo mal de Aikido, do sensei de Aikido. Não tem como, né? Não tem nem como, é incompatível. Né? E eu com o sensei de Aikido, se eu não consigo nem falar com ele um segundo, imagina, né? Da morte, eu com o sensei de Aikido, sem dúvida nenhuma. Então, assim, não vai casar com uma mulher crítica que nem eu. Ele vai casar a mulher que vai ter relacionamento com o sensei de Aikido, que vai se aproximar dele é uma mulher conservadora, né? Fragmentada, limitada como ele, provavelmente com conceitos muito machistas, provavelmente não, com conceitos muito machistas, e que pense como ele, que reze na cartilha dele. Tá? Então, assim, claro. Então, claro, esse sensei tá certo, a mulher não reclama, claro, ela fala a mesma cartilha que ele. Ela reza na cartilha dele. Ela nem pode falar muito, porque ele tem, né, um... ele também é reprimido, o sensei de Aikido. Se ele for reprimido, ele vai ser censurado, ele é censurado, o sensei de Aikido, né? Porque a estrutura do Aikido é extremamente autoritária. Ele não é livre, o sensei de Aikido não é livre. Ele tá dentro de uma estrutura autoritária. Então, ele também tem que obedecer regras. Então, um óbvio. Então, assim, mas eu, eu sensei de Aikido, eu falo a cada uma, que até Deus duvida. É cada pérola que eu tenho que ouvir, eu falo assim, tem que ser sensei de Aikido, né? Tem que ser. Bom, gente, é isso. Hoje a gente deu risada. Eu recuperei, sensei de Aikido, não sei se é bem grosso, porque é o seguinte, a minha energia emocional fica forte quando eu dou risada e me divirto. Então, eu vou recuperar eles. Então, quando eu falar desses dois verdadeiros, eu vou falar dos personagens. Se faz bem pra minha energia emocional, eu vou recuperar, por que não? Tchau, gente. Até.